Oi gente, olha só, tô gravando. Olha gente, ó. Olha, eu vou matar esse boy aqui. Meu Deus, gente, tô ficando doida que tô falando tudo errado. Eu vou matar esse boy aqui, ó. Aí tem que esperar o outro lá, que ela tá lá, não sei aonde. Olha só. Ela chegou, gente. Olha lá. Bota aí os pets, que não gostam, vai ficar doido. Ai, que liga errado. E agora, a gente vai matar o boy e a macho que tá no menu. E agora, a gente vai matar o meu Deus. E daqui a gente vai matar o meu Deus. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oh! 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 Nicolás! Ótimo! Que você senta aí? Ai, que bicho bizarro! Sai de mim! Meu Deus, girou a vida toda da menina! Ainda bem que ele demora muito pra na caia. Ele só corre muito bizarro! Ai, a Márcia não tá ajudando, peraí. Ah, poli-mask! Ah, poli-mask! Ah, poli-mask! Ah, poli-mask! Ah, poli-mask! Ah, poli-mask! Espera, espera, espera! Vai! Mamãe, eu tô gravando! Não, 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 mamãe, eu tô gravando! Bem baixinho! Vamos pegar aqui! Ih, tá óbvio! Então já era, mamãe! Não vou esperar você não! Ai, peraí! Eu vou pegar o tigre! Eu vou pegar o tigre! Porque essa porra... Togre não! Togre não! Tigre! 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 Vamos ficar gravando! Pronto, gente! Voltei aqui! Ué, só ela tá aqui... E entrei no conví... Não! Eu perguntei pra você entrar no conví... Não! Ah! Ah! Olha o dingo! Cadê o dingo? Cadê o jingombel? Dingo! Ah! Ele me viu! Ele me viu! Ele me viu! Mamãe, tô gravando! Tô esperando essa coisa nenhuma! Olha! Não vai me acertar não, ó! Ai, não! Deixa pra lá! Vamos esperar ela! Tem que esperar! Já virou lobo! Tem que esperar, né? Ela chegou! Uau! Fara aí! Não fica assim não! Ai, pera aí! Esse bicho é muito estranho! Só não! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Quer morrer! Taí deu metade da vida! Agora eu vou deixar mais que morrendo Ué, não tá acertando Ih, agora acertou Certo que tem uma cravada ali Sai daí, vem pra cá Ah, tá feio Ai, vai de mim Ai, vai Negócio do peito Ai, vai me zerando agora Ai, vai, vai Nossa, nossa Coisa nele Sai, não sai, né Mas a Marcos não tá fazendo nada Ela só tá de parada Agora aqui é a menina que tá morrendo Ela tirou o pet pra quê? Deixa o pet aqui O pet tá aqui? Ah, ela tá falando Deixa o pet Deixa o pet que vai estirrar pelo cerêmonio Tá morrendo Tá ajudando Tá ajudando Olha o bichinho Que paradinho Peraí, eu tenho que deixar Eu não posso deixar Peraí Tá inteirinha aí Eu tô com muita boca a vida Eu tô com muita boca a vida Ai, eu não tô tão de vida que ele tá Muita Ai, eu vou te sentar pra matar Pra não poder cobernar as coisas Ah, que bosta Tá Tá Esqueci Pronto, agora eu vou Agora ela vai ajudar Já que eu não tô ali, né ai minha menina, ta morrendo, o que é isso? vai de tigre né? ai eu acho que eu não sei o mais fácil de matar de fogo ai morreu de novo eu não vou deixar de recuperar me ver? tanto! Não, tudo bizarro! Mas eu não consigo apertar esse bicho é horrivel. Ele não acerta, a gente acerta ele Ele está desfila, quase ele está Ai, eu esqueci de abaixar o jogo Pera aí, gente Pronto 77 77 Ih, bugou aqui, pera aí Tirei foto Só quando a gente morre a mais que vai lá ajudar Ah, não, ela está parada ali ainda Ah, não, ela está ali Ela tirou o pet, não estou acreditando nisso Eu tirou um jacaré ali Deixa eu ver se ela está com o pet Ah, que é isso, que é isso Ai, bugou, que é isso Ah 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 Deu um bug muito doido Ai, gente Meu jogo é horrível, só era bug Mataram um boy sem mim O boy sem um filho Quê? Ah Ah, tá Agora vai atacar a vida todinha Para mim Ah, não 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 Ela está sozinha sem vocês Pera aí, não sei o que eu vou fazer aqui Pera aí, tem que matar esse bicho aqui Não dá a ver Outra coisa que eu vou te falar de vez Aqui é sobre o dinheiro Para pagar as coisas Aqui você consegue pagar muita coisa por dinheiro mesmo Quando o lugar aceita dinheiro Eu digo isso porque tem países que já está difícil pagar no dinheiro No Brasil, eu não sei se vai comprar um negócio Com uma nota muito alta, a pessoa já não tem mais troco Prefede fixe, prefede cartão Aqui não, aqui é o que eles mais gostam do dinheiro mesmo E muitas das lojas tem a maquininha Eu sei Sei que ele está esperando a vida Então, mesmo que você vai pagar uma coisa barata com nota alta Por nada, a gente não vai ter esse problema Cartão de crédito aceita bastante Mas não é tanto Tem que botar o pet, essa burra não sabe? Tem que botar o pet para ajudar Ui, tem me matando Meu Deus Estou chamando a atenção dos bichos Nada a ver Puta Para que o meu jogo foi bugar? Esse jogo de bosta Só buga O chato ficou do tamanho do mundo Ali na minha tela Morreu Agora a gente tem que esperar ela Não, não ataca Não Meu Deus do céu Não ataca Sai daí Sai 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 Isso, meu topo Cadê meu pet nessa bosta? Meu pet está aqui, mas cadê? Onde é que está meu pet? Agora ele está aqui. Bicho, pula muito dano. Espera aí, não dá para ir escondendo. Agora ele morrer, gente. Ele está morrendo. Olha o tantinho de vida. Estou morrendo também. Não dá bem para virar a cerda de longe. Imagina que tem a cerda de longe. Tchau, gente. Tchau, gente.